Esfoliante caseiro para os pés. Um ótimo esfoliante caseiro para os pés pode ser feito em casa com ingredientes simples, como açúcar, mel e gengibre. As partículas do açúcar são grandes o suficiente para que ao ser pressionadas contra a pele, retirem a camada de pele áspera e todas as células mortas. O mel, gengibre e o óleo hidratam profundamente a pele, dando um toque suave ao pés. Esta esfoliação pode ser feita até duas vezes por semana, durante o banho, ou quando for a pedicure, por exemplo. Para preparar o esfoliante caseiro é necessário. Ingredientes 1 colher de açúcar refinado ou cristal 1 colher de gengibre em pó 1 colher de mel 3 colheres de óleo de amêndoas doces ou outro Modo de preparo Misture muito bem todos os ingredientes Após formar uma pasta, aplique-a esfregando com movimentos rápidos e circulares nos pés secos insistindo nas zonas mais ásperas, como o calcanhar e o peito do pé. A seguir basta enxaguar com água morna, secar com uma toalha e passar um creme hidratante para os pés. A esfoliação retira as células mortas da região, deixando a pele mais fininha devido à retirada da camada mais externa da pele, rica em queratina. Hidratar após este processo é muito importante para que se forme uma barreira protetora e não interfira na barreira de proteção da pele. Uma boa dica é fazer esta esfoliação à noite e usar meias para dormir.